Boa tarde, boa tarde, boa tarde fiel, chegamos, vamos falar de Corinthians, bora lá, Timão bicampeão paulista de oitenta e dois e oitenta e três, antimaço né, esse Corinthians, então nossa homenagem ao bicampeão paulista de oitenta e dois e oitenta e três, né, tinha nada mais nada menos que o doutor Sócrates, Zenon, Casagrande, Eduardo Borim, Birubiro, Leão, Vladimir, Juninho, olha, era antimaço, não, Juninho veio depois, aí era o Daniel Gonzalez, que infelizmente depois foi pro Vasco e faleceu num acidente de carro, né, mas era um antimaço esse time de Corinthians, viu, era um antimaço, era Tataliba, Tatá fez gols, Tataliba aprontava, hein, bom, vamos falar de Corinthians, antes de tudo se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, é importante e hoje a noite tem a bate-bola aí pra falarmos um pouco da rodada do Campeonato Brasileiro, quem subiu, quem desceu na tabela, quem levou vantagem, quem pode crescer, fazer projeção da próxima rodada e o Corinthians, hein, vai enfrentar o Ceará no Castelão, o que a gente pode esperar desse time? Informação de jogadores contundidos, hein, vamos estar falando também e claro, né, o assunto Paolo Guerreiro, né, mas antes a gente quer agradecer aí o nosso parceiro comercial, o AnxBet.com, né, a gente tem que agradecer aí ao AnxBet, que... você é a nossa parceira aí, a gente aconteceu aqui no meu celular, que deu uma loucura aqui agora, que... bora lá, a AnxBet.com, que é a nossa parceira, vamos pegar aqui, e hoje, né, tem jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, e se você quiser uma aposta em dobro, for apostar 50 reais, pega o link aqui no nosso canal, coloca o código promocional, marcão, você ganha o dobro, é isso aí, o dobro. Então, se você for apostar 50, você terá direito a apostar 100 reais, e você pode apostar em vários jogos, várias modalidades esportivas, NBA, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino, sabe? Tudo. É o maior site de apostas do mundo. É o campeão mundial de apostas, aí, que eu falei campeão mundial, conhecemos bem aqui a ser campeões do mundo, não é verdade? Então, galera, é o seguinte, hoje tem jogos pela Liga dos Campeões, e aí você pode fazer uma aposta aí, quem vence, hein? Barcelona versus Benfica, hoje às 17 horas, às 14h45, já tá rolando, Manchester United e Vídia Real, e às 17 horas, Chelsea Juventus. E aí, faça a sua aposta. E no Brasileirão, três jogos aí, que de repente, hein? Vale a pena fazer uma fezinha, Atlético Goianiense Juventus, Juventude, desculpe, Grêmio e Flamengo, e Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo, de repente, uma vitória, já torna o Galo campeão brasileiro. E é isso aí, galera, quem você vai apostar aqui, vence, quem marcou o gol da vitória, conta o placar, o anchesbet.com. Vai lá, link aqui depois de terminar o vídeo na descrição do vídeo, coloca o código marcão, e se você for apostar cem reais, você terá duzentos. Você pode fazer várias apostas e se ganhar, faça um churrasco, convida seu amigo aqui, né? Mostra que você é pecante, anchesbet.com, beleza? Um abraço aos nossos parceiros do Anchesbet, muito obrigado por estar conosco, e bora falar de Corinthians. Bom, galera, antes se eu falar de Paulo Guerreiro, o Juliano, que sofreu uma contratura muscular, aquele rompimento muscular, vem tendo uma recuperação surpreendente, tá? Juliano vem se recuperando muito bem, e olha, o departamento médico se animou com a recuperação do Juliano, tá? Em compensação, realmente, o Gantígio só volta em dois mil e vinte e dois, a recuperação do jogador será mais lenta, mas o Juliano vem se recuperando muito bem, tá? É isso a informação do DM do Corinthians. Bom, e aí vamos esperar pra ver, né? Quem será que o Juliano pinta contra o Atlético Paranaense? Será? Eu acho difícil, mas já tem gente que me anda querendo apostar nisso, hein? Bom, é... Paulo Guerreiro, o assunto do vídeo, né? Primeiro, vamos falar do Paulo Guerreiro no Corinthians. O Paulo Guerreiro, ele teve uma passagem marcante no Corinthians, né? O Guerreiro, ele é um jogador que marcou, sim, na passagem do Tibão. Guerreiro, ele marcou cinquenta e dois gols pelo Corinthians, foram cento e vinte e seis jogos, né? É uma média boa de gols pro centroavante, tá? Uma média de ponto quarenta e um, né? A cada, a cada jogo. Praticamente quase um gol pro jogo. É, defendeu o Corinthians em três anos, foram no Timão três temporadas, de dois mil e doze a dois mil e quinze, foi campeão mundial da Recopa e campeão paulista. Então, Guerreiro, é, marcou os dois gols do mundial, né? Tanto na semifinal quanto no gol do título. E Guerreiro tem essa média de gols, zero ponto quarenta e um no Timão. Jogou de dois mil e doze a dois mil e quinze, cinquenta e dois gols marcados, cento e vinte e seis jogos. Esse é os números do Guerreiro no Timão, né? Chegou a ser também, né? Praticamente um artilheiro da arena, depois foi, foi superado. É, mas Guerreiro foi embora, rodou aí no Flamengo e no Inter, praticamente cinco, seis anos aí nas duas equipes. Não é mais aquele atacante, que nós conhecemos em dois mil e doze, né? Já se passaram aí muito tempo, já são nove anos, né? O ano entrando agora, janeiro serão dez anos, quer dizer, é muito tempo, né? As pessoas mudam e mudam muito, né? Dez anos atrás, Guerreiro dia vinte e sete para vinte e oito anos, né? Então temos que levar isso em consideração. Bom, é, o jornal, o jornal peruano colocou Corinthians e Fluminense brigando, lutando para ter Paolo Guerreiro. Segundo a matéria, quem me passou a matéria foi meu amigo Magnata aí, um abraço, tá sempre aqui conosco, tá? E também tá escrevendo no nosso site, foi lá, temos um site agora também, o pode colocar lá marcandafiel.com.br ou ainda quem usa o www, né? www.marcandafiel.com.br Bota informação lá, hein? Corinthians tentará a contratação segundo o jornal peruano, tá? O líbero do Peru. Corinthians tentará a contratação de Guerreiro para dois mil e vinte e dois. O Timão contará com a concorrência do Fluminense. Vontade do jogador é retornar ao Corinthians. Diário líbero do Peru, mercado do Timão. Então o jornal líbero do Peru coloca que Guerreiro quer vir ao Corinthians e o Corinthians quer guerreiro, mas tem a concorrência do Fluminense. Há um mês, um pouco atrás, o presidente de Montero Alves já havia descartado qualquer tipo de negociação em relação a Paolo Guerreiro. E agora não se pronunciou. Aí eu fui analisar, falei, peraí, 37 anos, vai fazer 38 agora. Paulo Guerreiro recebia um milhão de reais no Inter de Porto Alegre. Analisa os contras. Sofreu um grave, uma grave lesão no joelho. Fez a cirurgia. Ficou um ano praticamente parado. Quando voltou o joelho tava inchando, não conseguia dobrar 100%, não tinha mobilidade total. Pra, 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 pra que um atleta em alto nível possa exercer as suas funções. Foi refeita a cirurgia. E logo após que ele começou a treinar, tá, ele, houve a rescisão contratual. Guerreiro já tava azedo com o Inter, porque o Inter não queria renovar. É, e ele, Guerreiro, queria renovação, senão queria ir embora. Aliás, o problema do Guerreiro não é durante o contrato, é no fim do contrato. É, durante dois, entre dois mil e doze a dois mil e quinze, em campo, o Guerreiro foi um cara que sempre se dedicou muito com a camisa do Corinthians. Não faltou profissionalismo até a penúltima partida do Guerreiro. Faltou profissionalismo na hora de, eu até entendo o lado dele em relação ao Pato, mas acho que falta um pouco de outro jogo de cintura do jogador, que vai pro Flamengo, faz aquela média toda com a torcida do Flamengo, e sai pela porta dos fundos, porque no ano de renovar também não acertou a renovação com o Flamengo. E prontamente vai pro Inter de Porto Alegre, que era o sonho do Inter ter Guerreiro. Guerreiro chega ao Inter, tem aquele problema da suspensão, depois ele retorna, na hora que tá jogando bem ele sofre aquela contusão gravíssima, e dos três anos de contrato, se você analisar bem, nos últimos três anos do Guerreiro, praticamente dois anos ele ficou parado. Ou por problema de suspensão, ou por problema de contusão. E pro jogador da idade dele, que pra um atleta profissional que já tá numa idade avançada, é muito complicado. Muito, muito complicado. E outra, temos que analisar que o nosso time já é um time veterano, nosso time já é um time com uma média de idade avançada. Hoje a média de idade do Corinthians chega à beira da 32 anos, a média de idade desse time. É um time experiente? É um time experiente. Mas isso faz diferença a favor ou contra? Depende. Enquanto o time tiver pernas pra correr, é a favor. Enquanto o time não tiver pernas pra correr, cansa e vai cansar mais rápido que os times mais jovens, aí é um contra. E se você não tiver feito o placar, não tiver construído uma vantagem, você vai ter problemas. Então Paulo Guerreiro só viria pra quê? Pra aumentar? Pra somar? Ah, Marcos, ele vem pra somar, realmente. Pra aumentar o nível de idade do Corinthians. Não acredito que Guerreiro volte a jogar em alto nível. Eu particularmente não acredito. Como eu acho que é meio fake desse jornal peruano. Porém, eu falo meio fake porque assim, dentro do Corinthians, né, a gente não sabe bem o que tá acontecendo. E meu amigo capitão tava conversando comigo e ele falou que tem uma informaçãozinha lá, que nesse momento não, mas muita água pode passar por parte dessa ponte e em 2022 ninguém pode falar que cravar que Guerreiro não jogaria no Corinthians. O presidente nega, veementemente, já veio a público falar isso, que não tinha nada de Guerreiro no Corinthians. Agora o jornal peruano publica, né, que Fluminense e Corinthians têm o desejo pelo jogador e o jogador quer voltar ao Brasil. Das duas, uma, o Corinthians está mentindo, dentro do Corinthians está mentindo, e eu acho que seria um erro a contratação do Guerreiro. Eu buscaria o Micael do esporte, eu tentaria Rafael Navarro do Botafogo, eu investiria pesado no Giovanni da base, sabe? Eu tentaria um jovem no ataque. Já temos o Jô aí pra provar que não tem condição física de jogar 90 minutos. E apesar que jogou bem contra o Santos, mas a temporada foi ruim. Então, vale a pena? Você, corintiano, contrataria Paulo Guerreiro? Essa é a pergunta. E aí, Fiel, vale a pena gastar um valor com o Paulo Guerreiro? Eu só contrataria, eu, se tivesse que contratar, depois do exame minucioso, mas sabe, cara, aquele exame que... Eu quero saber o que aconteceu. Minucioso, extremo. Segundo ponto, só contrataria se aceitasse um contrato de seis meses e renovação por mais seis. E terceiro ponto, fixaria um valor fixo e o restante eu colocaria em produtividade. E explicaria que isso tá rolando porque ele tava tendo uma contusão porque eu não sei como ele vai render. Seja sincero com o cara. Tem que ser sincero. Se render, a gente senta e conversa. É isso. Então, eu acho que é a única saída pro Curitiba assentar uma contratação nesse nível de risco. Aí só falava, o Renato Augusto tava parado, o Marcão deu certo, sete meses. Parado por causa da... Na pandemia, ele estava apto a jogar. E o Renato tem 33, né? O Paolo, ele ficou um ano parado, e tá ainda, não voltou, mas não voltou bem, né? Um ano parado por causa de uma contusão. É diferente. E já foi feito duas cirurgias ali, né? Foi feito uma, o Jornal tava inchando, fizeram agora a segunda. Ele não tá tendo a mobilidade de soltar o joelho, correr em alto nível. Então, assim, o Corinthians nega. Fala que não tem nada de guerreiro no Corinthians. Espero que não. Mas, por que o Jornal Peruano ia colocar essa fumaça? Matéria paga? Será? Ou será que tem Paulo Guerreiro no Corinthians? E você, corinthiano? Contrataria Paulo Guerreiro? Vale a pena contratar Paulo Guerreiro? Eu vou dizer pra vocês. Eu, se não fosse da forma que eu falei lá atrás, nem pensaria em conversar. E aí? Quero saber a sua opinião. Beleza? A noite estamos de volta aí com o Debate Bola e vai Corinthians. Valeu! E aí?